Abertura É dever de todo colaborador conhecer em detalhes as normas atualizadas da ABNT sobre afastamentos de centrais GLP, além das instruções técnicas dos bombeiros de sua cidade. Nesta parte mostraremos os afastamentos mais comuns, mas é importante que você conheça a norma e os afastamentos de todas as situações. A distância para aberturas abaixo da descarga da válvula de segurança, como ralos e bueiros, é de 1,5 m. A distância de 3 m deve ser mantida entre os vasos e fontes de ignição, ou materiais de fácil combustão. Vários elementos e maquinários são considerados como fontes de ignição, como interruptores elétricos, ar-condicionado, luminárias, motores elétricos, quadros de força, fiação elétrica, etc. Este afastamento deve ser respeitado também para portas e janelas, pois nestes casos sempre existem interruptores e luminárias próximos. Para instalar em locais com produtos tóxicos, perigosos, comburentes, inflamáveis ou com chama aberta, a distância deve ser de, no mínimo, 6 m. O afastamento da divisa de propriedades edificáveis e entre recipientes dependem da capacidade volumétrica instalada em cada central. No caso desta central que você está vendo, o afastamento até outras propriedades deve ser, no mínimo, de 7,5 m. E o afastamento entre recipientes deve ser de, no mínimo, 1,5 m. Consulte a norma para saber com exatidão o afastamento em cada caso. O afastamento da divisa de propriedades,